Você sabe que me deixa em transe quando chega devagar Me toca com carinho e me beija de um jeito que sei lá Sinto o corpo flutuar, minha pele arrepiar E eu gosto, eu quero, eu peço, mas é tudo lindo se é você quem faz Mas quem diria hoje assim, eu e você Se há um tempo atrás não tinha nada a ver Mas uma luz brilhou pra nós e nos guiou E aonde você vai eu também vou, meu amor Para, faz assim comigo não, me olhando assim eu tô na sua mão Para, senão eu vou enlouquecer, camei, pirei, tô louco Tô louco por você Tô louco por você Tô louco por você Você sabe que me deixa em transe quando chega devagar Me toca com carinho e me beija de um jeito que sei lá Sinto o corpo flutuar, minha pele arrepiar Eu gosto, eu gosto, eu quero, eu peço, mas é tudo lindo se é você quem faz Mas quem diria hoje assim, eu e você Se há um tempo atrás não tinha nada a ver Mas uma luz brilhou pra nós e nos guiou E aonde você vai eu também vou, meu amor Para, faz assim comigo não, me olhando assim eu tô na sua mão Para, senão eu vou enlouquecer, camei, pirei, tô louco Para, faz assim comigo não, me olhando assim eu tô na sua mão Para, senão eu vou enlouquecer, camei, pirei, tô louco por você 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 Tô louco por você